Você sabia que além de ensino superior, a UFG também oferece ensino fundamental e médio? O CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, iniciou suas atividades em 1968. A princípio, funcionava como órgão suplementar da Faculdade de Educação da UFG. Em 1994, adquiriu autonomia administrativa e ampliou suas funções passando a atender os diversos cursos de licenciatura da UFG. A gente tem como princípio preparar o aluno que passa pela nossa escola para ser um aluno responsável, participativo na sociedade. Com professores qualificados e de carreira universitária, o CEPAI proporciona aos alunos uma formação crítica e reflexiva. Na educação básica, o ingresso é a partir dos seis anos completos, isso no início das aulas. A criança, para entrar no CEPAI, ela tem que ter seis anos completos. O ingresso de estudantes é realizado por sorteio de vagas. Anualmente, o CEPAI publica o edital que rege essa distribuição. O CEPAI é a UFG perto de você! É tudo mais, né? Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.